Música Música Uite-o cu o are copilul! Música Bustilei! Bustilică-i! Băia tu! Băia tu cu mința! Da! Băia-te acolo! Băia! Băia-te-a acolo! Băia-te-a fost! Băia-te-a fost! Băie-te-a fost! Băie-te-a fost! Băie-te-a fost! Băie-te-a fost! 1 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 A gente, não é nada. Bairi, bravo. A gente vai nistir, não é nada. Cintre, bairi. Boa, não te ataca, bairi, cioru! Boa, nervi. Boa, nervi, boa. Boa, não te ataca, cara. Boa! Boa, joaca, joaca! Pará, mô, Guilherme! Ai avantaj, acolo! E aí vem! Porta! 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 Angelo! Angelo! Bate! 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 Bateu! Bate! Dã-l 2H, băi! Calan, dã-l 2H! Bate! Aplausos E aí, espalha, acolo, todo. E aí, espalha, acolo, todo. O que é o que é o que é o que é? Obrigado. 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 Oi, meu. Agora vou-te- produc-te-are. Obrigado. 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 Deegem. Não, 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 não. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA